Bem-vindo a todos e a todas. Essa é a nossa sétima reunião de apoio técnico já para a questão da estiagem. Estava até conversando com a nossa colega de Elisângela da Cezã, que a gente começou com o público da região amazônica para a questão da estiagem. Daqui a pouco a gente acrescentou os colegas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente acrescentou os colegas do Nordeste. E na última semana nós acrescentamos também os colegas de São Paulo devido à questão dos incêndios floretais que houve na região. Então agora trabalhamos numa perspectiva de discussão de sequestiagem para um cenário que é nacional. Então a gente sabe que a gente está vivendo cada dia mais essas situações e daí a importância da proteção social, da sua interlocução com o Cizã e com a segurança alimentar está bem preparado para a gente vivenciar essas situações. Então o tema de hoje é ações de segurança alimentar e nutricional e emergências. Nossa convidada é a Elisângela, que é lá da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Durante a apresentação a gente vai colocando aqui no chat alguns links importantes que a gente sempre gosta de rememorar. Um link para o nosso grupo de WhatsApp de apoio técnico para a questão da estiagem, mas também os nossos contatos e alguns outros documentos que são relevantes para a nossa atuação. E convidamos a todos a acompanharem também lá no canal da Rede Suas no YouTube os apoios técnicos que fizemos anteriormente. A gente já fez um em relação ao diagnóstico geral das situações de seca no Brasil, outro sobre o PEVAC, que é o benefício do auxílio para pessoas que estão desabrigadas e desalojadas. Fizemos também sobre ações do Bolsa Família, diagnósticos do Cadastro Único, como é que a interlocução do Cadastro Único com a situação de estiagem e emergência. Então estamos caminhando aí para levar várias temáticas e reiteramos o convite que a nossa reunião aqui é toda quinta-feira, às duas e meia da tarde. Temos feito todas essas introduções aí ao dia de hoje. Sem mais delongas, eu vou passar então para a colega Elisângela, que vai falar um pouquinho das ações de segurança alimentar e nutricional e emergência, em especial aí para a questão da estiagem. Vai lá, Elisângela. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Boa tarde a todos. Bom, a gente vem conversando muito internamente aqui no MDS essa questão da emergência de seca e estiagem, né? Porque a gente tem um protocolo de atendimento muito bem definido para as situações que a gente enfrentou no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, aquelas questões chulas, que são situações que ocorrem de uma hora para outra e tem um efeito, exceto no Rio Grande do Sul, né? Mas em geral é um efeito aí de curto prazo e em 10, 15 dias a vida retorna ao normal. Então essa é a situação que a gente está mais acostumado. Quando a gente fala de seca e estiagem, a gente está tratando aí, primeiro, de uma situação que ela é mais ou menos previsível. Então a gente vem tendo essa antecipação de todos os órgãos que estudam e a gente sabe que ela vai ser cada vez mais recorrente, cada vez mais intensa no Brasil. Então o ano passado a estiagem na região norte assustou, era histórico. Esse ano ela voltou pior do que no ano passado. Então assim, isso já vai se tornar um padrão, né? A gente sabe que a partir de agora, muito possivelmente, essa situação de estiagem na região norte seja recorrente e a gente precisa se preparar para isso. Região Nordeste, Minas Gerais, Pantanal também, já são vários anos seguidos que a gente vem enfrentando a mesma situação. Então a estiagem é uma situação razoavelmente previsível e infelizmente é uma situação que perdura por vários meses, né? Então não é como uma grande chuva, uma enchente, que a gente atua rapidamente naquele momento e depois faz uma ação de recuperação bem delimitada. Então a gente tem um cenário um pouco diferente que exige das políticas públicas uma abordagem também um pouco diferente. E quando a gente está tratando da temática social, né? Então assim, seque e estiagem tem muito impacto ambiental, impacto em questões produtivas, mas quando a gente está falando da nossa atuação social, a gente está falando, quando tem uma seque e estiagem, num risco de insegurança alimentar e nutricional. Então o principal efeito da estiagem é a fome, principalmente nas famílias de mais baixa renda e sobretudo nas famílias que residem no meio rural, que são famílias que dependem, a sua sobrevivência, tanto a sua renda quanto o seu alimento, depende da disponibilidade de água e no caso da região norte a questão do isolamento mesmo, né? Então as comunidades passam a ficar isoladas e um dos principais riscos, temos muitos riscos de saúde, claramente, mas quando a gente está aqui na nossa temática do MDS, acho que a insegurança alimentar é um dos principais focos de atuação. E aqui na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente vem fazendo essa discussão. E eu vou passar para vocês, então o objetivo aqui hoje é apresentar um pouco dos programas que a gente tem aqui na Secretaria. Alguns programas, eles não têm a intenção de ser uma resposta, olha, a situação de seca está instalada, então não é nesse momento que o programa vai atuar, mas ele tem que atuar no momento anterior para preparar as comunidades para enfrentar aquele período de seca. e temos outras políticas que podem sim atuar na resposta para minimizar esse impacto aí sobre a fome mesmo dessas comunidades que são isoladas. A apresentação eu vou compartilhar depois, tá, Cíntia? Para você passar para o pessoal que ela tem alguns links do site mesmo para vocês conseguirem mais informações sobre os programas. Aqui eu coloquei só um pouquinho para vocês conhecerem a estrutura da Secretaria, então a gente tem aqui dois departamentos, e eu grifei em amarelo as principais áreas e programas que têm alguma relação com as situações de emergência. Então a gente tem um departamento aqui que trabalha com questões de acesso à água e fomento rural, então são duas políticas que elas são, quando a gente fala das questões de defensivo, elas estão mais naquela fase de adaptação, mitigação, então é uma ação que as prefeituras, os municípios, precisam conhecer antes e mapear as comunidades que podem ser mais afetadas para tentar adotar medidas para minimizar os impactos quando a seca de fato chegar. As outras três, então a gente tem aqui o programa de aquisição de alimentos, a ação de distribuição de alimentos, que são as cestas, que é o que a gente mais conhece, é a principal demanda em situação de vestiagem, é a cesta, então é essa ação chamada de ADA, e a gente tem os equipamentos públicos e sociais que trabalham com segurança alimentar, então a gente tem aí banco de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes, e eles têm também um papel importante aí nesse processo de garantir alimentação para essas famílias que acabam perdendo seus rendimentos e a sua produção localmente. Então aqui eu trago um pouquinho do programa de aquisição de alimentos, esse programa, ele é um programa que originalmente ele foi criado lá em 2003, passou por alguns processos aí durante o governo anterior, e ele foi recriado agora em 2023, e ele é um dos principais programas que a gente tem para atuar com populações rurais de baixa renda, e ele atua comprando os alimentos dessas comunidades e doando para entidades que estão atendendo pessoas que necessitam desse alimento. Então muitas vezes os alimentos, eles são doados nos CRAs, o CRAs recebe muito alimento do PA para montar cestas de alimentos, só que com produtos in natura e produtos saudáveis, diferentes daquelas cestas que a gente está acostumado. Então o PA, ele pode ajudar muito nesses processos. Então aqui a gente traz de quem que ele compra, então de todos os agricultores familiares que tenham uma CAF. No caso de povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, população ribeirinha, eles podem vender para o programa a partir da sua inscrição no Cade Único. Então não necessariamente eles precisam ter esse documento que é o que identifica o agricultor familiar, pelo seu registro no Cade Único. Eles podem vender para o programa também. E o alimento é destinado então para entidades na região social assistencial. Os alimentos do PA vão muito para escolas também para complementar a alimentação do PNAE. E eles chegam nas cozinhas solidárias, nos restaurantes. Então qualquer organização do município que faça atendimento a famílias em vulnerabilidade com alimentos pode receber esses alimentos do programa, que é uma aquisição feita por meio de uma chamada pública simplificada pelos próprios municípios, sem aquela necessidade do processo licitatório mais lento que a gente está acostumado. Então aqui a gente tem uma ação recente ali na região do Pará. Então foi uma aquisição de alimentos feita dentro de uma comunidade indígena e que vai ser consumida lá dentro do território mesmo, nas escolas indígenas. Então ao mesmo tempo que ela está gerando renda para essas famílias, ela está garantindo essa alimentação saudável ali naquela escola. No Amazonas a gente vem tendo uma conversa muito forte com o procurador que atua com povos e comunidades tradicionais exatamente para a gente garantir antes que os rios terminem de baixar a compra dos alimentos que estão disponíveis nas comunidades e que já estão com dificuldade de escoar para fazer estoques nos municípios, nas escolas, para que eles tenham uma alimentação durante os próximos meses que a situação deve se agravar. Então ele é um programa bem importante nesse momento de resposta à emergência. Então aqui eu trago um pouquinho, ele pode complementar as cestas de alimentos, ele pode até mesmo substituir em alguns casos. Esse alimento pode ser doado em cozinhas solidárias e principalmente nas redes de acesso social também. E aqui só para vocês terem uma ideia, então todos os estados, todo estado tem recurso do PA para ser executado. Então em execução estadual a gente tem mais de 140 milhões no país inteiro. E eu tenho 882 municípios que também têm recurso para execução própria, sem necessidade de articulação com o governo estadual. Tem mais de 180 milhões em recurso aí. A gente tem muita coisa na região norte, de um crédito extraordinário que foi liberado no ano passado especificamente para isso. E temos nas demais regiões também, todas elas têm algum recurso que pode ser mobilizado para chegar nessas famílias que estão sendo afetadas pela estiagem. Então isso é uma coisa que é uma orientação do programa. Vocês têm conhecimento que no município de vocês, o PA está operando, mas ele está entregando alimento só na escola. Mas eu estou aqui com um conjunto de famílias que estão precisando de alimentação. Então vocês podem conversar com a gestão do programa no município e fazer esse remanejamento para atender essas famílias. Tem previsão e normativa, inclusive, que em situação de emergência a gente pode fazer esse ajuste nos projetos para atender essas famílias. Então aqui um pouco de como é que está isso no Brasil. A gente tem uma concentração bem grande ali na região nordeste. Região norte, é que proporcionalmente é que é número de municípios. Então como o número de municípios na região norte é menor, acaba sendo menor. Mas assim, a gente tem o PA no país inteiro e a gente pode, inclusive, passar para vocês, se vocês tiverem interesse depois, onde que tem recurso, para que vocês possam, caso não tenham conhecimento, se articular com as gestões. Na região nordeste, a gente tem ainda o programa do leite, que ele ocorre só na região do semiárido mesmo. E aí é mais uma complementação, mais um tipo de alimento que pode ser destinado para essas famílias. Então aqui a execução, números gerais, um bilhão, mais de 9.500 entidades sócio-especiais recebendo alimentos. Então são números bem importantes. As cozinhas solidárias têm demonstrado também um papel importante para atender essas famílias. principalmente nessas últimas situações ali do Rio Grande do Sul, a gente teve uma alimentação durante dois meses, basicamente, muito forte, de cozinhas que foram montadas só para atender a situação de emergência e garantir refeição para as famílias que estão sendo afetadas. Mas é uma estrutura também que pode ser trabalhada para situações de estiagem, inclusive em comunidades que vão ficar isoladas. É uma estratégia que também dá para ser pensada e é um programa que tem um processo próprio também de suporte. Aqui eu trouxe para vocês o link. Aqui a gente tem, para essas cozinhas serem apoiadas, elas precisam estar cadastradas aqui no MDS. Então, se vocês conhecem alguma cozinha, algum equipamento, o que é uma cozinha solidária? Ela não precisa ter uma estrutura de um restaurante, de uma cozinha comunitária. Ela é qualquer estrutura da sociedade civil que está produzindo refeição para atender as famílias do entorno ali, os vizinhos, tanto em formato de refeição para você consumir no local, quanto marmitas que vão ser entregues. Então, se vocês conhecem organizações que atuam nesse sentido, elas podem se cadastrar aqui no MDS e elas vão ter essa prioridade de receber alimentos do PAA e de outras ações que são disponíveis aqui no programa também. Então, aqui um pouco da divisão, o mapeamento. Hoje, a gente já tem 2.600 cozinhas mapeadas no Brasil todo, uma concentração bem grande aqui em Sudeste, Sul-Nordeste, pouca coisa ainda na região Norte e na região Centro-Oeste, mas é um processo novo de mapeamento. Esse programa foi criado em meados do ano passado. As cozinhas já existiam, mas agora a questão é o governo tentar identificá-las para poder apoiar. Então, é um processo que está em construção também e a gente pede que vocês também, se terem conhecimento, nos ajudem a fazer esse mapeamento para que essas cozinhas possam também acessar as políticas. Aqui também, uma outra ação que a Cezan trabalha muito é o apoio a outros equipamentos. A cozinha é um equipamento social de segurança alimentar, mas a gente tem equipamentos públicos. Então, a gente tem os bancos de alimentos, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias. Temos em muitos municípios centrais de recebimento de alimentos da agricultura familiar, que servem como um polo para receber essa produção e distribuir para as famílias. Então, também é uma estrutura que existe em muitos municípios e que pode ser mobilizada nessas situações de emergência de estiagem para garantir a alimentação para as famílias. Aqui, só um mapinha para vocês verem. A gente sempre tem um vazio aqui na região centro-oeste, na região norte um pouco também, e muito concentrado nas demais regiões, mas a gente tem equipamentos no Brasil todo que podem ser acionados. Aqui, falando um pouco da principal ação, que é conhecida, que são as cestas de alimentos. Sempre quando tem uma situação de estiagem, o MDS é provocado a entregar essas cestas. Então, a gente tem aqui a portaria, que regulamenta. A atuação principal é junto a povos e comunidades tradicionais e as famílias que são afetadas por alguma situação de emergência reconhecida pela defesa civil. Tanto é que o pedido, geralmente, ele vem pela defesa civil municipal ou estadual. Aqui eu fiz um destaque em amarelo, que na questão de estiagem, a cesta de alimento, ela só é entregue para famílias de povos e comunidades tradicionais e famílias residentes em áreas rurais. Por que isso? Porque a gente está entendendo, aquilo que eu falei logo no começo, e a estiagem, ela afeta na questão de alimentação, sobretudo, quem está no meio rural, que é quem perdeu a renda porque perdeu a sua produção, o seu acesso ao que gerava renda para a família ou porque perdeu a sua produção de alto consumo. Então, a gente não faz atendimento em áreas urbanas, em situação de estiagem, que é uma diretriz muito parecida com a da Defesa Civil Nacional também. E, em geral, em estiagem, só trabalha com caminhão-pipa, mas não faz repasse de recursos para a aquisição de alimentos. Então, é um destaque que a gente faz aqui com relação à questão da seca. Mas, por exemplo, na região norte, como as comunidades vão ficar isoladas, e aí foco muito grande em povos e comunidades tradicionais, a gente vai ter uma ação muito grande esse ano, já pedimos crédito extraordinário, inclusive, para isso, mas aí o foco, com certeza, são comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas, que são as comunidades que vão, de fato, ficar isoladas. As demais, a gente vem trabalhando para que a alimentação do Programa de Aquisição de Alimentos chegue nessas cidades, nos núcleos urbanos, que também vão ficar isolados, porque a realidade da região norte é um pouco diferente das demais, né? Então, aqui a gente tem os detalhes de como é encaminhado esse pedido, tem tudo no site, tem um termo que precisa ser assinado pelo prefeito, os ofícios de solicitação têm que vir pela defesa civil relatando, né, as famílias que estão sendo afetadas, e isso é encaminhado aqui para a gente, a gente faz a análise e o atendimento de acordo com a disponibilidade de orçamento. Aí, aqui, só trazer para vocês, então, dois outros programas que são muito importantes, mas que eles precisam ser trabalhados antes da situação se instalar, né, então, eles são programas que criam condições para que as famílias possam enfrentar, períodos de estiagem mais prolongados com condições melhores, né, então, a gente tem aqui o Programa de Acesso à Água, né, que ele é muito conhecido como Programa Nacional de Cisternas, porque ele surgiu na região Nordeste, desde 2003 também esse programa foi criado, e muito nessa cisterninha que tem aqui desenhada, né, que é aquela padrão do Nordeste que a gente conhece bem das políticas, e, assim, o objetivo dela realmente são as famílias rurais de baixa renda, as escolas públicas rurais também são um foco importante pela dificuldade de acesso à água. Aí a gente tem aqui quais são os modelos delas, né, então, a gente tem essa cisterna tradicional aqui, muito comum na região Nordeste, e é a que fornece a água para as casas, para as residências, tem as cisternas que são implementadas nas escolas, a partir do mapeamento de que muitas escolas rurais não tinham acesso a uma água de qualidade, então, também é feito um trabalho nas escolas. A gente tem aqui as cisternas de produção de 52 mil litros, que são, o objetivo dela é garantir a produção de alimento durante um período de estiagem, né, então, é um processo muito importante também, e que garante resiliência aí nessas comunidades, e, recentemente, um novo sistema que vem sendo desenvolvido muito para a região Amazônia, né, que ela trata, ela vem aí com uma questão de saneamento, então, quando esse sistema foi desenvolvido, ele estava muito mais relacionado a que o problema das comunidades na Amazônia era a dificuldade de acesso à água de qualidade, mas que a água estaria disponível, então, tanto é que esse modelinho, ele passou por algumas mudanças do ano passado para cá, porque ele era muito assim, ele era para comunidades ribeirinhas, o rio estava muito ali próximo, então, era só eu captar a água do rio, ele passava por esse sistema de tratamento e as famílias tinham uma água de qualidade, o que aconteceu no ano passado? A água que sempre teve na porta da casa das famílias foi parar a dois, três, quatro metros de distância, então, inclusive, foi feita uma adaptação aí de, o processo agora tem uns canos mais longos para tentar ir buscar essa água mais longe, porque não tem a tradição de uso de água de chuva na região norte, porque a água nunca foi um problema, o problema era a qualidade, não a disponibilidade, e hoje a gente está enfrentando uma situação um pouco diferente, então, são processos também que vêm sendo qualificados e precisam ser ajustados à nova realidade, então, esses são os tipos de sistemas de tratamento ou captação de água. a questão das cisternas, elas geralmente não têm uma relação direta com o município, então, as articulações são feitas mais em nível de governos estaduais e de organizações da sociedade civil que trabalham com esse processo de implementação, então, anualmente é feito um mapeamento e estão lançadas chamadas, né, sempre, geralmente, no início do ano para captar demandas e, de acordo com o orçamento, a secretaria se organizar para fazer esse atendimento. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o último mapeamento que foi feito é que a gente teria uma demanda aí de mais de 900 mil cisternas no país, a maior parte ali na região semiárida, 700 mil, mas tem uma demanda muito grande de mais de 100 mil sistemas, né, de captação ou tratamento de água ali na região amazônica. Então, esse é um trabalho que já foi feito e que demanda demanda um orçamento bem relevante. Então, é um programa importante também. E o seguinte é o programa de fomento rural, que é um programa que também, esse também, ele é articulado com os governos estaduais, porque ele depende de assistência técnica. Então, o MDS, ele faz um repasse para as famílias de 4.600 reais, que são pagos em duas parcelas, e só que, para quê? Para que as famílias possam desenvolver um projeto produtivo que pode estar relacionado a uma atividade rural ou não, mas ela precisa ter um acompanhamento técnico e isso a gente faz junto com as assistências técnicas estaduais. Então, ele também não tem essa relação individual com o município, mas ele é operado, de fato, lá no município, então serve também para... E geralmente são famílias em situação de pobreza, extrema pobreza do cadio único e um foco muito grande em povos e comunidades tradicionais. E a importância desse programa para estiagem é o mesmo da cisterna, é você garantir ali que as comunidades tenham uma estrutura mínima de produção, nem que seja para alto consumo, para passar por esses períodos com uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, bom, eram esses os programas, Cíntia, que eu tinha para apresentar que eu acho que tem relação com a questão da estiagem e colocar à disposição, a gente pode passar mais dados para vocês, quem tiver interesse sobre esses programas e se eles estão operando os seus municípios ou não. E aí, acho que fico à disposição para as dúvidas para a gente bater um papo aqui. Perfeito, obrigadíssimo, Elisângela, foi um overview, uma visão geral bem interessante do que a CESAM faz e é isso, temos programas que não são exatamente de resposta, mas que eles perpassam toda a questão da emergência também, quanto mais os municípios se prepararem para essas situações, melhor eles conseguem passar por elas. Pessoal, vamos abrir uma rodada de perguntas, se vocês tiverem algum interesse, vocês podem colocar ou no chat ou podem levantar a mão ou se vocês quiserem, podem também abrir o microfone para falar. Então, aproveitem esse momento tão importante aí de possibilidade de perguntas. acho que alguém já abriu o microfone, deixa eu ver. Não? Ninguém, gente? Está todo mundo sabendo todo? Está bem informado, Cite. Está bem informado. Sângela, enquanto o povo se organiza para fazer as perguntas, vou começar com uma minha que você falou rapidamente, mas eu acho que você poderia entrar um pouquinho mais a fundo sobre qual é a diferença da distribuição de cestas básicas para os povos e comunidades tradicionais e aquela que é feita em situações pós-emergência com decretação. Você poderia falar um pouquinho para a gente qual é a diferença desses dois? Como é a diferença de solicitação e etc? É, dos PCTs e emergência, né? Exato. É, isso. Quando a gente fala de demanda para povos e comunidades tradicionais, a gente tem a possibilidade, a gente não exige que tenha uma decretação ou um reconhecimento de emergência, até porque muitas vezes isso afeta lá uma comunidade indígena e não afeta o município todo e geralmente a gente não tem essa decretação. Nesses casos, a demanda, ela vem geralmente de um órgão federal. A regra da portaria é que a demanda seja feita, caso de povos indígenas, a FUNAI ou o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Pesca. Então, em geral, a gente solicita que a demanda venha consolidada de algum órgão federal, mas a gente sempre tem essa opção que, assim, muitas vezes o município tem conhecimento de algum fato que não chegou nos órgãos federais, aí a gente solicita que a gente seja provocado, olha, tem uma situação aqui que demanda um atendimento e aí a gente vai fazer essas articulações porque a gente precisa ter o acompanhamento desses outros órgãos na entrega desses alimentos. Então, isso é quando eu não tenho uma decretação de emergência, mas eu tenho uma situação que afeta esses povos, que demanda uma entrega de cestas. Nos casos da emergência, então, eu tenho que ter a decretação de emergência e o reconhecimento pela defesa civil nacional, então, tem que ser uma emergência que tenha o reconhecimento e a gente percebeu, né, Sinti, que no caso do Amazonas tem muita decretação do Estado e do município e que ainda não teve reconhecimento federal. Então, também é sempre importante no âmbito dos municípios fazer esse destaque, né, porque na situação de estiagem a defesa civil não tem um papel, ela tem algumas restrições de atendimento, né, então, às vezes o município nem pede esse reconhecimento, mas é importante para acessar outras ações e não só aquele recurso que é da defesa civil. E aí, quando é essas situações de reconhecimento, a gente precisa que a demanda venha pela própria defesa civil e é quem faz esse mapeamento, vai dizer quantas famílias estão afetadas, qual a quantidade de cesta que é necessária e como é que vai ser feito esse processo de distribuição. E aí, no caso da estiagem, é esse destaque que a gente faz que tem que estar claro que o atendimento só é permitido para a população residente em área rural ou algum povos comunitários tradicionais de, assim, sei lá, um território quilombola que está dentro do ambiente urbano ali na região sul, a gente tem um pouco isso, ele poderia ser atendido, mas em geral, a regra geral é população residente em área rural, Cádio Único, né, baixa renda. Perfeito. Enquanto o pessoal ainda se organiza para levantar as mãos, para fazer perguntas, queria só aproveitar e ressaltar, a gente fez, né, os colegas da CESAM fizeram uma revisão aí da portaria de decretação, então, as cestas básicas, elas podem ir direcionadas às famílias, mas as cestas básicas de emergência podem também ser direcionadas às cozinhas solidárias e às equipamentos dos SUAS também, né, então, unidade de população em situação de rua, unidade de acolhimento, enfim, outros equipamentos, então, ela, vocês podem se organizar e aí vai ter que entrelaçar essa ação junto com a Defesa Civil, daí a importância de suas, de mãos dadas com a Defesa Civil, vai lá na Defesa Civil, pergunta, vocês já entraram com a informação na S2ID, porque é lá que se solicita a Defesa Civil no item, no módulo de ajuda humanitária, então, na Defesa Civil tem o módulo de decretação da situação de emergência, e tem o módulo de ajuda humanitária lá dentro, você pode solicitar cestas básicas e é assim que a cesta básica a demanda chega aqui para a gente e um recado que a Elisângela falou, mas eu vou ressaltar aqui, quanto mais o Estado conseguir organizar a demanda dos municípios da sua área de abrangência, melhor ainda, porque tem mais condições do pessoal e da CESAM se organizar, porque é uma logística substantiva, imagina, comprar alimentos, deixar estocado, tem questões de validade, tem questões de distribuição, tem questões de transporte, então, a logística para a região amazônica tem até questões de logística mais ampliada, avião, embarcações, etc., então, toda essa logística é muito complexa, então, quanto mais a demanda estiver organizada, objetiva, bem justificada, é mais fácil a obtenção das cestas básicas, não é isso, Elisandro? Não, é isso, é, não, bem lembrado, porque a portaria que a gente está alterando ainda nem foi publicada, mas a gente chegou a atuar dessa forma no Rio Grande do Sul, essa possibilidade de entrega das cestas em equipamentos que vão produzir refeições, então, em vez da, não só a cesta ir direto para a família, mas ela ir também para algum equipamento público aí, social, que vai estar produzindo refeição para as famílias que vão ser afetadas, de fato, bem lembrado, e a questão da demanda, né, então a gente, no caso do Amazonas especificamente, a gente já vem tendo algumas conversas com o governo do estado, eles estão organizando lá, tentando fazer uma organização dessa demanda já, nos demais, eu acho que a gente não teve demandas de estado ainda, a gente tem algumas demandas pontuais de povos e comunidades tradicionais, então, o panorama geral é esse, hoje a gente vem tendo uma conversa muito maior com o estado do Amazonas. Então, outros estados aí presentes se organizem, se você é de município, bata lá na porta da sua Secretaria Estadual de Assistência Social para a gente poder fazer essas interrupções e os alimentos chegarem a todo mundo. E outra coisa importante aí da fala da Elisângela é como a gente precisa adaptar mesmo as tecnologias que a gente já está usando, né? Então, as nossas tecnologias sociais das cisternas aí da região Nordeste, a gente tem que adaptar aí para a região Norte, tem que adaptar para outras regiões e o que a gente está vendo esse ano é municípios que não estavam acostumados com questão de estiagem já entrando nesse ritmo também, estão tendo que pensar isso, voltar em programas. E outra coisa que eu acho que é importante falar é defender o cadastro das cozinhas solidárias. A gente tem o mapinha que a Elisângela falou, a gente tem muita cozinha solidária sul-sudeste, mas eu imagino que deve ter muita cozinha solidária ainda não cadastrada e ainda não... que merece a visibilidade também na região Norte e Nordeste. tem uma pergunta no chat, mas eu não sei muito se nem eu nem você sabemos responder sobre sistemas pluviais multiuso na Amazônia. Eu coloquei as fotinhos ali, isso aqui é de uma outra coordenação aqui, a gente... Esses sistemas, eles começaram a ser implementados acho que assim, em maior quantidade no fim do ano passado, então eles estão em fase de implementação agora, numa parceria com o Memorial Chico Mendes. Então, como eu falei, o programa, esse programa de acesso à água, ele atua com organizações da sociedade civil, porque ele tem um desenho que quem implementa o sistema na prática é a própria comunidade. Então, não é que eu contrato uma empresa para ir lá construir uma cisterna ou ir lá e implementar um sistema. É a própria comunidade que tem um processo todo de capacitação, ela tem que saber montar o sistema, tem que saber fazer a manutenção para quando a assessoria sair de lá, ela continuar tendo bom uso, né? E principalmente nesse da Amazônia, a gente tem alguns sistemas de filtragem ali, carvão ativado, sistemas simples, baratos, mas que a comunidade precisa saber manejar. Mas assim, em termos bem de detalhes, eu também não tenho muito conhecimento, mas o básico dele é isso mesmo, que ele foi desenhado, ele não é captação de água de chuva, igual é a cisterna, ele é captação da água que está presente ali na comunidade, em geral, dos rios. Então, ele tem um sistema de bobeamento ali que traz a água do rio e ele passa por aquelas três caixas de filtração. Eu acho que, geralmente, se eu não me engano, ele consegue atender uma família ali de até dez pessoas, mas ele tem alguns outros sistemas que atendem a comunidade como um todo. Então, as caixas, o tamanho das caixas d'água varia de acordo com a comunidade ali. Tem alguns que são desenhados para atender a comunidade inteira ali, 100 pessoas, e água para consumo, água para cozinhar, para beber. Então, o foco dele é esse. Mas é aquilo que eu falei, na Amazônia ainda, esse foi o primeiro sistema que foi desenhado e ele foi desenhado muito no sentido de que a água estava ali na porta, ela só não tinha qualidade para ser consumida. Hoje, a água já vem ficando um pouco mais longe. Então, a gente sabe que tem uma demanda muito grande na região norte de perfuração de poços. Não é uma ação que o MDS faz, eu acho que é uma ação do próprio MDR, mas a gente sabe que é uma demanda das comunidades. Mas, no nosso caso, realmente é isso, é a captação da água do rio ali e o tratamento para que ela fique apta para consumo. tem uma ação da Defesa Civil que é a tentativa de levar esses sistemas de filtragem, filtros. Então, também existe, além dos carros pipas, que é uma possibilidade de solicitação e estiagem, também nos municípios onde é necessário perfurar mais fundo e aí, perfurando mais fundo, a água é mais suja, precisa de um sistema de filtragem. Isso também é uma solicitação que pode ser feita lá pela Defesa Civil e eles, nosso terceiro apoio técnico foi sobre esse tema, então, se vocês quiserem ir lá no canal da Rede Suas do YouTube, está lá também o vídeo dos colegas da Defesa Civil que explicaram melhor, mais profundamente sobre tanto carro-pipa quanto o sistema de filtragem. E aí, pessoal, sem mãozinhas levantadas? Estão muito tímidos hoje. Se vocês quiserem falar também de alguma experiência, alguma boa prática aí na questão de segurança alimentar, fique à vontade. o pessoal está tímido hoje, Elisângela, mas saíram os nossos e-mails. Eu te passei a apresentação aí, então, assim, você pode repassar para o pessoal. Perfeito. Vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp para todo mundo ter à disposição. Então, é isso. Se não falaram agora, não tem problema, não precisa se calar para sempre. Está aí o e-mail e o telefone do gabinete da Cezã. Elisângela passou antes também o da Ação de Distribuição de Alimentos, que é o A da Ponto Emergencial. Então, fiquem à vontade para... Alguém está perguntando de novo sobre a questão das cisternas, Elisângela. Então, se não tem algo específico para a região amazônica de cisterna ainda. Mas acho que, na verdade, é a adaptação que você estava falando. Não tem adaptação de água de chuva, porque até então o entendimento era que as comunidades não têm essa aceitação do uso da água da chuva. Então, tem o sistema específico, que é esse de tratamento das águas que estão disponíveis ali na região e que a gente já vem adaptando com o prolongamento do tamanho dos canos. Então, o que tem, por enquanto, é esse formato. Mas, assim, as coordenações aqui estão abertas. Inclusive, é outra coisa também que dá para solicitar, principalmente, pessoal da região norte, se tem experiências de sistemas sociais, de tecnologias sociais, de melhoria do acesso à água na região, a gente está aberto a receber contribuições, porque é um programa que vem sendo, como eu falei, ele foi construído inicialmente para a região nordeste. Na região nordeste, ele já tem um desenho muito fechado, mas para a região norte, ele está aberto a novas contribuições de formatos que sejam mais adequados. Perfeito, gente. Então, já que vocês ficaram quietinhos, a gente vai se encerrando por aqui. Agradeço enormemente, Elisângela, a parceria de sempre. Estamos sempre juntas nessa conversa das emergências. todos os nossos contatos estão aqui no chat para vocês e daqui a alguns dias vamos estar lá no canal do YouTube também, essa gravação e vou colocar no grupo de zap a apresentação que a Elisângela nos colocou. Então, é isso. A ideia é que um momento seja aqui focado mesmo, que a gente vá se aperfeiçoando. A cada momento, a gente vai falando sobre um tema e abrindo aí os horizontes dos profissionais e gestores da assistência social para o tema da estiagem. Obrigada, Cíntia. Estamos à disposição. É isso, gente. Obrigadinho. Tchau, tchau. Até quinta-feira que vem, às duas e meia da tarde novamente. Tchau, tchau. O tema da próxima é povos e comunidades tradicionais, viu, gente? Até eu estou curiosa com isso. Opa, eu vou estar aqui também. Ah, não, desculpa. Perdão, eu que viajo. Dia 5 é benefício, aí dia 12 é povos e comunidades tradicionais, eles acham. Dia 12. Dia 5 é benefício eventual, gente. O próximo é benefício eventual, o outro é povos e comunidades tradicionais. É isso, gente. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, gente.